Comprei um mini Xbox Series X no AliExpress, mas será que isso aqui realmente funciona? Vamos testar, né? Ó, galera, essa aqui é a caixinha do nosso mini Xbox, tem até o símbolo aqui, hein, filhão? Lembrando que eu já trouxe um vídeo pra vocês de um mini Playstation 5 também. E eu já quero treta aí nos comentários, quem é melhor, Xbox ou Playstation? Ah, vamos lá, vamos abrir aqui. Eita, já tem um Xbox aqui. E, cara, vem até os mini controles. Mas primeiro eu quero ver o Xbox, filhão. Beleza! Caraca, galera! Bonitão, cara! Parece uma mini geladeira. Doeira, cara, mas é legalzinho, galera. É bem feito mesmo. Aqui tem os conectores, bem interessante. E aqui nós temos os mini controles. Pô, os caras fizeram bem detalhado isso aqui, hein, galera? Tá igualzinho mesmo o controle do Xbox, velho. Ficou até mais detalhado que o controle do mini Playstation. Mas, galera, não vou negar pra vocês, não. Eu achei o mini Playstation 5 mais bonito. E você, qual você gostou mais? Mas agora vamos pro principal. Será que isso aqui realmente funciona? Vamos ligar ele aqui. Eita, meu! Nossa, galera! Não, cara, isso aqui é a Xcloud.